Quando chega a madrugada Saio de estrada fora Com meu lindo canário Que está nessa garola Canta canário Corre meu cabelo branco Vamos chegar mais depressa Para enxugar meu branco Estou sofrendo Sem nada poder fazer O alguém que eu tanto amava Me deixou triste a sofrer Estou sofrendo Sem nada poder fazer O alguém que eu tanto amava Me deixou triste a sofrer Todo dia nessa estrada Só encontro a solidão Quando eu penso em você Fico cheio de emoção Aí só resta correr E o coração palpitar Enquanto o cavalo corre Eu ouço o canário cantar Canta canário Corre meu cabelo branco Vamos chegar mais depressa Para enxugar meu branco Estou sofrendo Sem nada poder fazer O alguém que eu tanto amava Me deixou triste a sofrer Estou sofrendo Estou sofrendo O alguém que eu tanto amava O alguém que eu tanto amava Me deixou triste a sofrer Estou sofrendo Estou sofrendo Sem nada poder fazer O alguém que eu tanto amava Me deixou triste a sofrer